Deus é mais Jesus, Deus é mais, chegamos Jesus, graças a Deus, dentro da casa do homem meu Pai, meu Pai eterno, meu Jesus, dentro da casa do homem Jesus, ó Deus, ai meu Deus, pega na cabeça, pega no chico, se não corta é tudo Jesus, ó meu Pai eterno Jesus amado, acabamos de chegar aqui, o homem está lá atrás teinando, o homem teinando ali se recuperando, em breve estará de volta, nós teinando, Deus é lindo, é nós, Pai, Deus é maravilhoso, Olha o homem aí, até o homem aí, voltando com tudo, daqui a pouco ele está de volta papai, vamos para cima, chupa Cristiano Ronaldo, daqui a pouco vai ver a chubata Aí, futmesazinho, basquetezinho do homem, é papai, olha com quem ele está ali, somente, uma cor de horda, é nóis Joga demais, ô, fita uma eco pra jogar Paraíso, vamos tacar nessa piscina já, já, vamos tacar na água já, já, vou lavar meu caneco dentro desta água Aqui, gente, é a salinha de videogame, é aquela salinhazinha simples de videogame que a gente entra Aí, assim, simples, assim, simples de videogame de shopping, né, de shopping center, é Porque dentro de casa normal mesmo não tem isso aqui, né, isso aqui é videogame de shopping center Isso aqui é uma sala, né, ele disse que é uma sala, eu, pra mim isso aqui é uma rua, é uma avenida Pra mim é uma avenida aqui, ó, a gente está dizendo que é sala aqui, mas tudo bem, é isso mesmo Cada qual tem o que merece, o que a gente merece, meu Deus, é bom demais Vamos jogar um bicho de tênisinho, é bicho de tênis, chama isso aí, é? É, bicho de tênis Não, é padre, padre, padre Hein? Padre, padre Padre? É, padre, aqui é o Just Beaver, Just Beaver, Just Beaver, é nóis, Just Beaver Esse vídeo é da Paraíba Da Paraíba, com os olhos de jeito aí? Daí, valeu, meu amigo Ali é os carrinhos que ele pega, às vezes pra ir pra um quarto pro outro, de um quarto pro outro, de uma sala pra outra Aí, nós vamos nesse, né, é, nós vamos nesse, gente, nosso quarto é mais lá embaixo Igual do Universal Parque É, igual da, é, Universal Parque, até o Caneco Aqui Mas aqui é o seguinte, a gente vai no carrinho pro nosso quarto Vamos pro nosso carrinho, entendeu? Aí pro carrinho vai até o quarto, aí depois vai pro outro quarto Ah, mas eu quero ir pro outro Quero só o carrinho pra não cansar as pernas, porque Aí tudo é grande aqui, tudo é enorme E o mesmo que pilotou é o mesmo que está na direção aqui, tá vendo? Ele é muito difícil Quando eu falei que ele era motorista, é porque ele é motorista É piloto, é motorista, é tudo Ah, tá aqui o bicho, entende? O futebolho aqui, né? O futebolho é aqui, nessa Aqui, na verdade, é uma mini de Irlanda, né? Uma mini de Irlanda do menino Neide Onde ele montou as coisinhas dele, os brinquedinhos do bichinho Pra poder desopilar e o tempo passado, né? Ô, glória a Deus, que Deus prospere cada vez mais Ô, glória Aí não é um gato não, Leão Gosto tanto de te ver, Leãozinho Rapaz, mas parece com um tripo, esses bichos aqui, ó Os viadinhos, ó Olha ali E tu tá no meio Aí é É certo, parece um viadinho Parece contigo, ali, ó Daqui a pouco tem tirulipa naquele palco ali, papai Olha, olha, olha aqui o campeonato de porco pra você aqui E eu já tô me preparando aqui Porque daqui a pouco a resenha é por minha conta Alegra os meninos, né? Em nome de Gilberto Aí, Neymar, curtindo o nosso show Vindo pro seu filhinho Vai, tripa Começou o jogo, senhoras e senhores de porco O Neymar recebendo uma massagenzinha ali A da cearense lá de Mombassa Aí, ó Começou Eu vou já já pra mesa que eu vou jogar Galera Agradecer a Deus a esse cara aqui, ó Obrigado, meu irmão, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço Gilete também Tamo junto, é nóis Vamos pro pouco agora